Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Judite furiosa puxa o Guilherme e se aproxima da Mariana e da Luciana e diz, que coincidência meninas, vocês vêm sempre aqui. Judite olha com ódio para Mariana. Mariana diz, não, nunca olha para aquele rapaz que ela estava dançando antes e diz, então meu namorado está me chamando. Mariana se aproxima do rapaz e o beija. Judite fica furiosa, olha para o Guilherme e diz, era bom demais para ser verdade. Enquanto isso, o Ricardo e a Jane estão conversando e a Jane diz, tem certeza que você quer ir na casa de Petrópolis? E o Ricardo diz, sim, tem muito o que arrumar naquela casa e já faz muito tempo que aconteceu aquilo com a Francisca, o Daniel gostava tanto daquele lugar. Eu acho que o meu neto vai gostar de brincar lá. Jane diz, a casa é maravilhosa, o espaço ótimo. E o Ricardo diz, será o nosso refúgio, quero mudar muita coisa lá. Você tem muito bom gosto e vai me dar umas dicas, hein? Mas não fala nada para ninguém, só quando tiver tudo pronto. Eu quero fazer lá o batizado do meu neto como foi o do Daniel, podemos aproveitar e marcar a data para selar a nossa união. O Jane diz, calma, Ricardo, não promete nada agora não, tá? Vamos deixar para ver como as coisas vão acontecer. Vamos com calma, tá? Enquanto isso, na Lapa, Mariana está sentada do lado da Luciana e diz, e compliquei a vida do doutor pelo jeito, hein? E a Luciana diz, como? Você podia adivinhar que eles iam vir aqui, hein? E nisso a Judite diz, é, Guilherme, que coincidência, né? Rua de Janeiro, grande jeito que é e ela vem dançar justamente aqui. Guilherme diz, para de brigar, Judite, eu não sabia, a gente veio aqui para se divertir, tá? Para! Nisso, Yasmin se aproxima e pergunta o que aconteceu. Judite diz, dá para sair daqui? Vamos para outro lugar, hein? E aí Yasmin diz que tudo bem. Guilherme, Judite e Yasmin e o marido dela saem de lá enquanto Sueli está dançando com Breno. Breno está feliz da vida, Ricardo e Jane estão felizes juntos, brindando. Ricardo diz, um brinde a nós e ao meu neto que está por vir, a razão da minha vida. Jane não gosta muito de ver que o Ricardo quase disse, meu filho, de novo nisso. Ricardo lembra de uma coisa e diz, quase que eu me esqueci, pega o celular e liga para o Gilmar. Gilmar estava dormindo no carro, ao ver que é o Ricardo ligando para ele ficar furioso, e disse, o inútil, o inútil, atende, é todo simpático. Fala, doutor. E o Ricardo diz, quando você ir para Petrópolis, pare naquela loja que eu gosto e manda o dono escolher bons vinhos, queijo para o final de semana. E o Gilmar diz, claro, doutor, desliga o telefone furioso, diz, calma, Gilmar, calma. Logo seus dias de capacho vão acabar. Vai lá, arruma o casarão para o doutor e a cama para você, está entendendo? E a Sueli, aquela infeliz que não chega, hein? Eu sou o Breno. Mariana, Luciana e Sueli chegam em frente ao prédio. O Breno diz, pronto, meninas estão entregues, a noite foi ótima. Mariana diz que não via a hora de acabar, que ela não via a hora de deitar e se afundar na cama. E o Breno diz que adorou a noite, a Luciana diz que também. Elas vão para sair do carro e o Breno diz que quer falar com a Sueli. A Sueli diz para o Breno que ele é um cara legal, mas que ela gosta mesmo do namorado dela. Ela sabe que ele não merece ela e o Breno diz, qual é? Ele te faz sofrer, você tem que se ligar num cara mais maneiro, que te mereça. E a Sueli diz, eu sei, mas ele não sai da minha cabeça. Desculpa, tá? Não quero te magoar, mas é melhor você partir para a outra. Sueli sai do carro e nisso, o Gilmar que estava ali de olho, se aproxima da Sueli e diz, qual é a traidora? Ah! Enquanto isso, Guilherme e Judite chegam em casa furiosos. Guilherme diz, como que você consegue estragar uma noite? Era para a gente sair, se divertir, você estraga por uma besteira, por uma coincidência. E a Judite diz, ah, foi coincidência, enquanto a Mariana, claro que você sabe os lugares que ela frequenta. O Guilherme diz, claro que eu não sei. Chega, a gente sempre vai se divertir, você briga. Assim, você que está me jogando para os braços de outra mulher, entenda isso, Judite. Você não está sabendo segurar o nosso casamento. E a Judite diz, ah, então confessa que tem outra. Fica nos plantões se agarrando com a Mariana e esse, rindo da idiota. O Guilherme diz, claro que não, mas eu não aguento mais essas brigas. Chega, Judite. Eu vou embora daqui agora. O Guilherme vai para ir embora. A Laura chega correndo e diz, não, pai, não vai embora, por favor. Não briga com a mamãe. O Guilherme abraça a Laura. A Laura chora. E o Guilherme diz que não vai mais embora. Que vai por a Laura dormir. Na casa da Mariana. Mariana e Luciano estão arrasados. A Luciana diz, ah, ela não gosta do Breno. E deve estar lá agora. Os beijos com o Breno. E a Mariana diz, eu que saí para esquecer. O Guilherme me deu de cara com ele e com a mulher, hein? E a Luciana diz, ah, ela deu mó bandeira. Ela te odeia, hein? E a Mariana diz, ah, e o pior é que agora ela não vai deixar o Tadeu brincar com a Clarinha. Claro que não vai. Ela vai achar que eu vou estar por perto. E a Luciana diz, ah, e a Sueli, que até agora não apareceu. Será que eles foram para um outro lugar, hein? Será que ela está com o Breno? Enquanto isso, no carro do Gilmar. Gilmar diz que bonito, né? Na night, é isso? E a Sueli diz, como é, hein? Não gosta tanto da Vitória? Fique com ela. E o Gilmar diz, ah, ela encasquetou com a Vitória, o idiota. Se eu quisesse ela, o que eu estaria fazendo na frente da sua casa, te esperando nessa hora, hein? E a Sueli diz, bom, é que... E o Gilmar diz, eu, amanhã tendo que trabalhar cedinho, estou aqui te esperando. Eu trabalho tanto para juntar dinheiro para a gente casar. Sou o homem mais fiel do mundo. Só penso em você. E você sai para a night com aquele Breno, aquele frangote para me humilhar. Chega, cansei. E a Sueli diz, ai, amor, é que eu só saio para me divertir com as meninas. E o Gilmar diz, quer saber? Você sai do carro, cansei. Pensa no que você fez que eu vou pensar na nossa vida. Sueli sai do carro arrasada. Enquanto isso, Viviane está dormindo e sonha com o Daniel. Ela sonha que está contando para o Ricardo que o Pepe encontrou a senha. Ricardo não acredita nisso. O Daniel surge do lado dela. E a Viviane diz, você voltou. E o Daniel diz, eu nunca. Saí de perto de você, nunca. Viviane fica feliz com a presença do Daniel. E o Daniel diz, eu quero te pedir um favor, Viviane. Muito importante para nós dois. Vem comigo. Viviane diz, para onde? O Daniel diz, você não confia em mim? Viviane diz, claro que eu confio. E o Daniel diz, então vem comigo. Viviane pega na mão do Daniel. E Viviane vai com o Daniel. De repente, eles surgem voando. Viviane diz, eu estou voando. O Daniel diz, você está sonhando comigo. Se solta e aproveita. Viviane diz, que lugar lindo. Eles param em um lindo lugar. E a Viviane diz, que lugar é esse? O Daniel diz, o sonho é seu. Viviane diz, eu sempre sonho que estou voando. E o Daniel diz, eu estou no seu sonho porque eu prometi te cuidar para sempre. Você está sonhando. Viviane diz, claro que eu lembro. Olha aqui. Viviane mostra a correntinha que o Daniel deu para ela. Viviane faz carinho no Daniel. E diz, por que você foi embora, hein? A gente podia ser tão amigos. O Daniel diz, a gente pode ser mais do que isso. E põe a correntinha que ele deu para ela no pescoço dela. Daniel diz, Viviane, você pode ser a mãe do nosso filho. Eu quero que você seja a mãe do meu filho. Viviane diz, eu? Mas não sou eu que decido. Tenho o seu pai. E o Daniel diz, o pai dessa criança sou eu. E eu quero que você seja a mãe do meu filho. Eu escolho você para ser a mãe do nosso filho. Viviane diz, eu queria tanto, mas eu não posso. E o Daniel diz, pode? E a Viviane diz, eu não posso. Desculpa, mas eu não posso. E o Berenice acorda. A Viviane diz, que tanto você não pode, menina. E a Viviane diz, o que aconteceu? E a Berenice diz, sei lá, pesadelo. Você ficava dizendo, não posso, não posso. O que não pode, hein? E a Viviane diz, eu não posso. Eu vou ter aquele prato de comida e dormir, hein? E a Berenice diz, eu como uma folha de alface e engordo. E você come que nem motorista de caminhão. É magra. E vê se tem um sonho melhorzinho, hein, colega? Isso, Viviane e Berenice se ajeitam para dormir. E a Viviane fica pensando no momento em que o Daniel pediu para ela ser a mãe do filho dele. E Viviane lembra que o Daniel disse que naquele livro há muitas coisas importantes sobre ele. Que o Ricardo ainda vai descobrir. Viviane levanta da cama. Viviane e Pepe vão até o escritório do Ricardo. E a Viviane fica lendo aquele livro que o Daniel disse. Que tinha muitas coisas lá. Que o Ricardo tinha que descobrir sobre ele naquele livro. E a Viviane lê um pedaço. Não desperdice o tempo como se ele fosse infinito. Viviane fica lendo isso. Eu não consigo entender o que essas palavras têm de tão importante. Viviane continua lendo. Nisso, o Ricardo entra no escritório. E diz Vitória. Viviane se assusta. O Ricardo diz o que faz aqui. Viviane, desculpa, doutor. Eu só queria ler. E o Ricardo diz, calma, não estou te acusando de nada. Calma, garota. Eu não falei nada. Só fiquei surpreso em ver você e o Pepe aqui. E a Viviane, o senhor tem toda a razão. Onde se viu, né? O dono da casa entra em casa e vê a empregada no gabinete dele lendo livro. Com o cachorro. O senhor tem toda a razão. Ele fica bravo comigo, hein? O Pepe me seguiu. E o Ricardo diz, eu sei que o Pepe é sua sombra. Ele gosta de você. Ricardo pega o livro que a Viviane estava lendo. E diz, por que esse livro? E a Viviane diz, é porque eu sonhei com o Daniel. E ele falou desse livro, no sonho. Esse negócio aí que a gente desperdiça o tempo. Enfim, ficou na minha cabeça. Só isso. Eu vim aqui ler. Desculpa, tá, doutor? Ricardo diz, o Daniel falou do livro pra você, né, Viviane? Diz que sim, o Ricardo diz, ele sempre falava desse livro pra mim. E eu estava muito ocupado, como sempre. Mas agora eu leio sempre esse livro. Esse autor, Pedro Cassiano, acho que não publicou mais nenhum livro. Vou até investigar sobre isso. E a Viviane diz, eu queria muito ler poesia, doutor, sabe? Eu queria muito ler vários livros. E o Ricardo diz, por que eu não faço isso? Tenho permissão pra ler o que quiser aqui. E a Viviane diz, ah, doutor, eu não, né? Eu sou ignorantona. Ela não ia entender pra tá vindo do que tá escrito nesses livros, não, doutor. Não, não, pra mim não dá. Ricardo diz, por que você não estuda à noite? E a Viviane diz, por que eu tenho que ajudar a servir jantar, limpar? Não dá, né? Mas tudo bem, tranquilo. Ricardo diz, eu acho que dá. Antônia pode organizar isso pra você. Eu falo com o Gilmar, ele encontra uma escola noturna pra você, compra os materiais, tranquilo. Por minha conta. Viviane fica super feliz. Eu diz, eu não acredito, doutor, eu vou estudar. Viviane abraça o Ricardo. Obrigada, doutor, sempre quis estudar. Eu não sou burra, é que eu não podia estudar quando eu era mais nova. Desculpa, tá? Foi só falta de oportunidade. Viviane agradece, sai correndo. Pepe corre atrás dela. No dia seguinte, o Gilmar está indo à Petrópole. E na casa do Ricardo, o Ricardo está tomando o café da manhã com a Sofia, Beatriz e Vicente. Pergunta se a Beatriz está melhor. Beatriz diz que está bem. Ricardo diz que está indo pra Petrópolis. Beatriz diz que tem a saúde de ferro e já está ótima. E que já se matriculou no cursinho. E está louca pra comprar o material pra começar a estudar. Ricardo, eu fico feliz. Meu neto precisa de uma mãe culta, sabe? Bem informada. Você é uma privilegiada, hein? Sonho de muita gente é estudar e não tem a chance, hein? Vicente diz que é o que eu sempre disse pra ela, né? Nisso, o Vicente vai trabalhar e a Berenice chega com a vitamina do Ricardo. Diz, ó, desculpa, doutor, se não estiver boa. É que é a Vitória que acostumou a fazer. Só que ela não está hoje. Ricardo diz onde ela está. E a Berenice diz que ela está de fogo e vai passear. Enquanto isso, Viviane está conversando com a Mariana. E a Viviane diz que não precisa ir junto. Só me explica o ônibus que eu vou. Mariana diz que nada. Eu também quero ir lá, sabe? Preciso falar com a Dalva, com a Clarinha. Depois a gente almoça na tia Magali. Que tal, hein? A Viviane diz, não sei, fico sem graça, sabe? Vou comprar peruca e vou embora, sabe? E a Mariana diz, isso, esmou com peruca. E a Viviane diz, é que meu cabelo é fino, sabe? Eu quero uma peruquinha só pra mudar de vez em quando. Enquanto o Ricardo e o Jônia estão indo pra Petrópolis felizes. Ricardo diz que vai preparar o almoço pra Jônia. Enquanto isso, o Gilmar já está na casa de Petrópolis, no quarto da Francisca, encontra as joias. E diz, é, vou preparar a corda bonitinha pra Beatriz e a Sofia se enforcar e ficar com as joias nas mãos. Enquanto isso, o Jair está todo empolgado com o carro dele pronto pros turistas e a bebida a maior força. Nisso, o Jair diz que vai levar toda a família pra ver como o carro dele ficou bom. Nisso, o Mundinha chega e diz que também quer ele. E todos vão passear no carro do Jair. Enquanto isso, no Poço da Comunidade, Breno e Vicente estão lá cuidando de umas pessoas. Depois, Vicente diz, bom, Breno, tu afoga, pode se divertir. E o Breno diz que nada, eu adoro ajudar as pessoas. E o Vicente diz, por isso que você e o Daniel eram tão amigos. Muito parecidos, sempre querendo ajudar os outros. E o Breno diz, aí, não tenho nenhuma namorada esperando. E o Vicente diz, aí, se eu pudesse escolher, escolheria que a Beatriz se apaixonasse por um cara como você. E o Breno diz, é pena que não dá pra escolher, porque a gente vai se apaixonar nisso. O Ruth chega, fica conversando com o Vicente, com o Breno. E a Ruth diz que está pensando em procurar uma amiga dela, que tem uma escola de balé, pra dar umas aulas de balé ali na comunidade. Vicente diz que é uma ótima ideia. Enquanto Antônia está se arrumando pra sair, e o José diz que vai junto, Antônia diz que não precisa se preocupar, que ela sabe como ir. Enquanto isso, o Daniel está conversando com a Francisca, e diz, mãe, eu me encontrei com a Viviane no sonho dela. Foi tão bom, sabe? A gente conversou como se eu estivesse completamente vivo. E a Francisca diz que bom. Daniel diz, eu não resisti, mãe. Eu pedi pra Viviane ser a mãe do meu filho. Francisca diz, Daniel, a Viviane vai pensar que esse sonho foi como um sonho qualquer. Entende? Você não pode ficar interferindo. E o Daniel diz, eu preciso fazer alguma coisa, mãe. Agora, pelo menos, a Viviane sabe que ela é a minha escolhida. Eu queria poder mudar tudo o que está acontecendo na vida dela. A Francisca diz, eu sei o que você está sentindo. Eu também fiquei muito ligada à terra e fui ver você várias vezes enquanto você dormia, entendo os seus sonhos. O Daniel diz, eu lembro que eu sonhava que nós estávamos voando juntos, de mãos dadas. Era tão bom. Francisca diz, eu sentia remorso por não ter sido uma boa mãe pra você. Por ter decepcionado seu pai. E o Daniel diz pra mim, você sempre foi a mãe perfeita. A Francisca diz, eu sempre errei muito. Você não imagina o quanto. Francisca diz que errou muito. O Daniel diz que erros, mãe. Do que a senhora está falando? Francisca diz, o dia que você puder compreender. Aí então, você vai saber de muitas coisas. Por enquanto, não. Enquanto isso, Mariana e Viviane estão na casa da Leninha olhando as perucas. Viviane escolhe uma peruca. Enquanto isso, Madame Gilda vai até o túmulo do Daniel. Madame Gilda diz, ah, Daniel, estou em falta com você. Nunca mais vim te visitar. Você deve ter ficado zangado, por isso nunca mais falou comigo. Me perdoa, Daniel. Eu me senti tão especial por ter feito contato com você que eu nem tenho mais coragem de mentir para a minha clientela. Eu dou uma enroladinha. Sabe como é, né? Preciso trabalhar. Sabe como é, né? Nisso, Antônia se aproxima e diz o que você está fazendo aqui. Madame Gilda se assusta. E esse foi o capítulo do dia que você está achando da novela, hein? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.